Esse show é mais uma exclusividade e uma gravação Faz sinalzinho, faz sinalzinho, faz sinalzinho Eu vou mandar o papo reto e ver se não se larga Quero ouvir o gritão aí, tá mais charada Eu vou mandar o papo reto e larga de besteira Quero ouvir o gritão das novinha que tá solteira Eu vou mandar o papo reto e ver baixinho Quero ouvir o gritão da galera lá do fio Eu vou mandar o papo reto e é pra você ver Quero ouvir o gritão da galera do CDD E aí, essa galera? E aí, essa galera? E aí, essa... Mãe dos Barqueiros! Só nós dois de tudo o carro com o ouvido todo embaçado E você só relando em mim, me deixando todo oriçado E porra, fala o que eu faço é pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego Pego, pego, pego e quando terminar eu pego Pego, pego, pego Quando terminar eu pego Pego, pego Quando ela toma doce ela fica maluco Quando ela bebe, ela se solta E eu tô maluco hein, eu tô maluco hein Tô vendo nada Tô vendo nada Faz de sinazinho da amizade Faz de sinazinho da amizade Faz de sinazinho Faz de sinazinho Faz de sinazinho É só nós dois de tudo o carro com o ouvido todo embaçado E você só relando em mim, me deixando todo oriçado E porra, fala o que eu faço é pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego Pego, pego e quando terminar eu pego Pego, pego Quando ela toma doce ela fica maluco Quando ela bebe, ela se solta Vai, toma, 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 toma Eu disse toma Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão E eu tô maluco hein, eu tô maluco hein Tô vendo nada Tô vendo nada Faz de sinazinho da amizade Faz de sinazinho da amizade Faz de sinazinho Faz de sinazinho Para ganhar pode igual, empresário É sexta-feira, rotineira Eu e meu baseado E o zap zap Tô com uma proposta irrecusável O uísque como a box E o sexo boleto Te dou piro cara de baixo pra cima Tô da bocetada de cima E cê tá porra vai Cê tá porra vai Caralho Cê tá porra vai Cê tá porra vai Cê tá porra vai Caralho Cê tá porra vai Caralho Venha Venha Pra vaga de divulgações Gravações, equipe passando a farra Vinha, joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Irã, gravações, mercado e vitória Capitão Shell, vai, vai É sexta-feira, roupineira Eu e meu bateado e o zap zap Tocou com a proposta irrecusável O uísque, cama, boxe e o sexo E do pirão, cara de baixo pra cima Tu dava sentada de cima E se tá porra vai E se tá porra vai E se tá porra vai Vai, de tio Vai Titio, vai Titio É a princesa de Titio, mais linda desse mundo Já fui moto de motel, seita de cima do banco As meninas sarrando em mim com vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando Sarrando, sarrando, sarrando E guivando, sarrando, sarrando Sarrando, e guivando Sarrando, sarrando Ela falou que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai, Roberto Silva, toque esse teclado aí, meu irmão Vai, vai, cai o ponte igual Eu tô no pás da sopa Mercadinho Vitória lá do bairro das Quintas E o Tossom Moral da Alecrim Irão gravações O Pipoco da Galáxia São os tops Curtindo Diego Barbosa Grupo de WhatsApp, a história do Natal Vinha Mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente e pra trás Pro lado e pro outro Mexe, mexe, vai Que tá gostoso Olha pra frente e pra trás Pro lado e pro outro Pegada massa A nova sensação Demorou essa galera Curta o rei do partidão E vem com nós Se tá achando bom Demorou tem mais sucesso Sua música boa do com Pegada massa A nova sensação Demorou essa galera Curta o rei do partidão E vem com nós Se tá achando bom Demorou tem mais galera Só os tops Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Que tá gostoso Pra frente e pra trás Pro lado e pro outro Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Olha pra frente e pra trás Pro lado e pro outro Não mexe, 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 vai Que tá gostoso Olha pra frente e pra trás Pro lado e pro outro Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Olha pra frente e pra trás Pro lado e pro outro Vai Roberto Silva Vai Pegada massa A nova sensação Demorou essa galera Curta o rei do partidão E vem com nós Se tá achando bom Demorou tem mais sucesso Sua música boa do com Pegada massa A nova sensação Demorou essa galera Curta o rei do partidão E vem com nós Se tá achando bom Demorou tem mais sucesso Sua música boa do com Chama a galera Lá pro meio do salão Eu quero ver todos você Testando a coordenação Chama a galera Lá pro meio do salão Quero ver todos você Testando a coordenação Vai O mexe, mexe, vai Que tá gostoso